Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Fania Azevedo, roda a vinheta Então gente, que felicidade estar aqui nesse canal pra vocês Que felicidade estar aqui filmando, que felicidade estar aqui nesse cantinho maravilhoso pra vocês Gente, hoje eu vim gravar um vídeo muito, 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 muito especial Que já era pra me ter gravado há alguns dias, na verdade eu gravei, porém aconteceu um probleminha E aí eu não tive como finalizar esse vídeo pra vocês, mas hoje eu cheguei do trabalho, tomei um banho, lavei o cabelo Gente, olha como meu cabelo tá grande, brilhoso, né? Ah, esqueci de dizer uma coisa, participação especial dos meus grilos Todos os meus vídeos tem esse grilo, que eu não sei onde é que esse grilo tá, não sei se é no meu quintal Não sei se é do lado de fora, mas ele sempre tem que tá assim, tirando o meu foco Mas com grilo ou sem grilo, eu vou gravar esse vídeo pra vocês, né? Gente, então, hoje como vocês estão vendo aí no título, é, realizei um sonho, né? Acho que vocês estão notando um cenário diferente, acho que vocês estão notando algo diferente Um sorriso diferente, uma felicidade diferente Porque, gente, as coisas que Deus faz é boa, perfeita e agradável A gente não entende, mas Deus nos surpreende, assim, ele faz tudo do jeito certo, do modo certo Da maneira certa Quando a gente coloca Deus pra tomar a frente das coisas, ele resolve Às vezes não é do nosso jeito Porque do nosso jeito sempre vai dar errado Mas é do jeito que Deus quer Bom, desde quando eu quis ter um celular bom na minha vida Eu sempre quis ter iPhone, né? Eu sempre gostei, sempre achei bonito aquela maçãzinha Todo mundo, né, gente? Todo mundo O povo diz, ah, eu que não quero ter iPhone Mas todo mundo é doido pra ter um iPhone Ai, esse seu é ruim de mexer, que complicado isso aqui Mas todo mundo é doido pra ter um iPhone E aí, quando eu comecei a cantar Com 15 anos, eu comprei meu primeiro iPhone Foi um iPhone 4 Comprei um iPhone Eu cantava numa banda Se chamava Não, eu cantava com meu pai ainda Foi, eu cantava com meu pai E aí eu comprei um iPhone 4 preto Comprei até a minha prima E, gente, eu amava esse iPhone Eu amava, amava, amava Assim, no tempo, na época A câmera era boa Era muito boa Do iPhone 4 Todo mundo só tinha aquele telefone Quem tinha condição Então, eu, tipo Eu me achava com aquele telefone, né? E aí Eu Aconteceu alguma coisa Eu não sei o que foi que aconteceu Só que eu tive que devolver o iPhone E fiquei sem celular Quando eu Isso eu tinha 15 anos Quando eu casei com o Patrício Eu tinha um celular Se eu não me engano Era um Samsung Era um LG Era um Samsung Era um LG Não me lembro E aí eu Comecei a cantar numa banda Que se chamava A banda toda e boa E eu Não, era Antes de quando Eu comecei a namorar com o Patrício Eu tinha um Samsung E aí eu comecei a cantar nessa banda A banda toda e boa E comecei a ganhar um dinheirinho Um dinheirinho E aí comprei Outro Iphone 4 Gente Eu amava Era preto Todos os dias que eu tive nessa época Foi preto E aí eu fiquei Com esse Iphone 4 Fiquei, fiquei Aí quebrou E depois eu comprei Outro Iphone Eu comecei a trabalhar Em uma Uma É vendedor Um negócio que Eu saia nas ruas Vendendo Produtos de Cabelo Garrafada Essas coisas E aí eu comprei Um Iphone Outro Iphone 4 Porém era um Iphone 4 Branco 4S Branco E usei Esse Iphone 4 Usei, usei, usei Depois ele quebrou Fiquei sem celular Voltei Para o Samsung Aí depois o Patrício Trabalhou Me deu um Iphone 5S De presente Que ele comprou Um amigo Ele fez uma permuta Na verdade Com um amigo E esse Ele gravou umas músicas Para esse amigo E esse amigo Deu esse Iphone E ele me deu E aí usei Esse Iphone Até um certo tempo E depois eu parei Gente De ter Iphone Passou-se Muitos anos Eu completei 19 anos Comecei a trabalhar Na Riachuelo Eu tinha um Samsung Um Samsung 5 E aí Um Samsung J5 E aí Eu comprei O meu outro Iphone Que foi um Iphone 6S Gente Eu amava Esse Iphone A câmera dele Também era muito boa Ele ainda tem Uma câmera muito boa Apesar de ser Um Iphone bem simples Mas ele tem Uma câmera muito boa E aí Eu peguei Tive uma separação Com o Patrício Foi a gente Que teve uma separação Que ele foi embora E levou A geladeira Que a geladeira Que tinha sido Ele que tinha comprado A geladeira e o gelado E aí Eu fiz uma comida Eu lembro Um dia De manhã E quando eu cheguei De noite do trabalho Muito cansada A comida tava azeda E aí eu falei Não, não dá Vou ter que abrir mão Do meu celular Pra poder comprar Uma geladeira E aí eu vendi Esse Iphone Fiquei sem telefone Comprei uma geladeira Pra mim E aí gente Passou-se o tempo Passou-se o tempo Eu comprei Outro celular Outro Samsung Fiquei usando Esse Samsung Aí eu voltei Com o Patrício A gente voltou de novo E aí eu fiquei Usando esse Samsung Até um certo tempo Passando-se muitos anos Acho que uns 3 anos Não, uns 2 anos depois A gente teve um aniversário De casamento Eu e Patrício E Patrício me deu Um Iphone 8 Gente, eu amava Esse Iphone 8 Tipo assim Eu gostava muito dele Foi quando Foi o Iphone Que eu comecei A fazer vídeos Pra o canal Pra esse canal Foi o meu Iphone 8 Só que aí Ele deu um problema Na câmera da frente Ele ficava Quando eu gravava vídeos Ele ficava Tipo mudo Né Ficava mudo A Gente, aqui na minha rua É assim Vocês tem que se inscrever Nesse canal Vocês tem que dar o like Nesse canal Pra eu poder montar O estúdio Pra tampar essas horas Porque não dá Mas sai com as horas mesmo Gente, voltando ao assunto Ele ficou Esse Iphone ficou Tipo Ficava tipo mudo A câmera da frente Foi quando Eu mesmo assim Eu continuei com ele A câmera de trás Era tudo ok Mas aí Eu saí do trabalho Né Eu fui demitida Da Riachuelo E aí Eu comprei o celular Que eu tanto queria Que foi o meu Iphone 11 Foi uma das minhas Maiores conquistas Foi quando Deus Me mostrou Que eu era capaz De conquistar Meus objetivos E aí Eu comprei o meu Iphone 11 Comecei a gravar vídeos Pro canal Comecei a investir No meu canal No meu Instagram Porém Foi na época Que eu abri A Usi My Dress E aí A Usi My Dress Tava dando muito Muito certo Só que Todo o dinheiro Que eu tinha Eu investi Na loja Física Imóveis Aluguel Transição Muitas coisas Que eu tive que pagar E aí A loja Eu precisava de novidades Eu entrei em contato Com algumas amigas E perguntei Você acha que vale a pena Vender meu celular? A única coisa Que tem valor agora É essa E aí Elas disseram Fane Se é seu sonho Se você tá vendo Que dá certo Venda E aí Mais uma vez Eu não pensei E vendi o meu Iphone 11 Pra investir Na minha loja Só que foi aí Onde eu tive Outra separação Com o Patrício E aí Foi onde eu fiz Fechei as madrês E eu perdi Tudo que eu tinha E daí Gente Isso aconteceu Em outubro De 2020 Eu fiquei Sem celular Eu passei Um bom tempo Sem celular Um bom tempo Mesmo Até que aconteceu O aniversário Da minha irmã De 15 anos E aí Eu tive um contato Com o meu ex-padrasto E ele Tinha feito Um jogo Em umas peças Lá Que ele tem Que ele vive Desse negócio De venda E troca E compra E troca E aí Uma dessas vendas E trocas dele Ele ganhou Um Iphone 5 De volta E aí Eu fui lá Aí ele Perguntou Se eu tava com o celular Eu disse que tava sem celular Aí ele falou Ah ganhei esse celular aqui Mas eu não sei mexer É muito complicado Eu vou vender Aí eu disse Se o senhor for vender O senhor me fala Que se eu tiver com o dinheiro Eu compro Na mesma hora Ele tirou o chip dele Do celular E me deu Gente Esse Iphone Ele foi um guerreiro Ele já veio pra mim Cheio de defeito Mas veio na hora certa Na hora que eu tava precisando Foi na Foi quando eu Reinaurei a Osmar Igreja em outro lugar Em outra cidade E aí Ele Esse Iphone 5S Ele foi muito guerreiro A bateria dele pifou Estourou Eu fui lá Troquei a bateria A tela dele quebrou Eu fui lá Troquei a tela E continuei ficando com ele Não me aperiei Em ter que comprar Um celular novo Porque Deus já tinha me dado Tudo que eu precisava E infelizmente Tudo que eu queria Infelizmente Com falta de sabedoria Falta de maturidade Eu Desperdicei Só que fazia falta Porque eu parei de usar Instagram Eu parei de gravar vídeo Pro meu canal Os vídeos que saiu Nesses dias Nesse tempo de outubro Pra cá Foi usando o celular De outras pessoas Mas As coisas só acontecem Quando tem de acontecer E aí Esse tempo De ficar sem celular Eu não me desesperei Eu não fiquei desesperada Atrás do celular Atrás Porque eu sou do tipo De pessoa que eu sou assim Quando eu quero uma coisa Eu não abro mão Tipo assim Ah Eu preciso de um celular Então eu vou pegar Minha roupa Eu vou vender Eu vou Eu tenho isso de valor Eu vou vender Pra me conquistar isso Eu não tenho medo Gente De abrir mão Se a minha casa Estiver precisando De Se eu tiver uma conta Pra pagar E eu tiver algo de valor Eu vendo Pra pagar essa conta Porque é mais importante Isso Eu sem medir O que é importante E o que não é Entre aspas É porque eu também Sou muito consumista Mas aí eu fiquei sem celular Esse tempo todo Mas Deus sabe Do desejo do meu coração Deus sabia O quanto Eu Queria Ter um celular O quanto fazia falta Tanto pra mim Me comunicar Com a minha família Com a minha mãe Com o meu pai Com os meus irmãos Quanto Fazer uma transferência No banco Resolver qualquer tipo de coisa Eu dependia Das outras pessoas Porque eu não tinha celular E hoje gente Apesar da internet Do celular Ser algo que destrói Vida de muitas pessoas É algo que também Ajuda muitas pessoas Então Eu não esperei O tempo certo de Deus Até que quando foi Em março Jonefe Ferreira Março abril Quando foi em abril O meu Iphone 5 Que eu tava usando Ele caiu Eu cheguei Eu fui pro culto Quando eu cheguei Do culto Que eu tava chegando Em casa Ele caiu E aí ele caiu Assim de frente E pifou De vez E aí Eu fiquei sem celular Me desesperei Não Não me desesperei Falei Mas você tá enrolando Muito pra dizer Gente Por que eu tô te contando Tudo isso? Porque as coisas Só acontecem Com o mundo E quando de fato Tem de acontecer Às vezes a gente tem A mania De se desesperar Por coisas fúteis E isso já aconteceu Muito comigo E eu já quebrei Muito a minha cara Com isso Então Eu esperei O tempo de Deus Eu esperei O tempo certo Deus sabia Do meu coração Deus sabia Dos meus desejos Deus sabia Dos meus planos E eu entreguei Até que eu comecei A trabalhar Deus me deu A oportunidade De entrar Em uma empresa Como influenciadora Ganhando Não como uma salariada Ganhando Uma parte Por divulgação E aí Deus foi E me honrou E hoje Eu sou funcionária Dessa empresa Então Deus trabalhou Do jeito certo No momento certo Na hora certa Como ele precisava Como ele queria Não era como eu queria Era como ele queria E aí gente Hoje eu trabalho Hoje mais uma vez Eu tô aí No mercado de trabalho Graças a Deus Pra honra do Senhor E conseguir realizar Um sonho Fanny Qual é o seu sonho? Gente Eu comprei Um celular Comprei Um celular Gente Eu tô muito 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 feliz A Fanny Mas não é Iphone Gente Não é Iphone Não é Mas é um celular Que dá pra me gravar Os meus vídeos É um celular Que dá pra me Me comunicar Com a minha família É um celular Que dá pra me Influenciar Deus nem me deu Muito Deus nem deu Muito E nem me deu Pouco Ele me deu O suficiente O que eu precisava Pra tá aqui Na internet O que eu precisava Pra estudar Fazer os meus estudos O meu devacional O que eu precisava Pra me comunicar Com a minha família Então gente Eu comprei Esse celular Que Parcelei Trezentas mil vezes Parcelei Mas comprei O importante É que eu comprei Deixa eu mostrar Pra vocês O meu novo celular É um Galaxy A32 Gente 128GB A câmera Que eu tô usando É dele Tá Aqui tá Só a caixa Porque o celular Eu estou usando Pra gravar Esse vídeo E também Conquistei Mais duas Coisas Que vocês Também não sabem Mas eu quero Muito Poder compartilhar Com vocês Vocês estão vendo Aqui gente Isso aqui Isso aqui era Pra tá mais decorado Mas eu não medi E decorei lá em cima Mas gente Olha em minha logo Aqui em canal Fone Azevedo Isso tá dando Pra vocês ver Mas eu vou trazer Mais pra pertinho Vou filmar Pra vocês Canal Fone Azevedo E esse nome YouTube Gente Essa é a nova parede O novo cenário Aqui do nosso canal E eu também Vou mostrar pra vocês As outras conquistas Tá Então meninas Agora eu vou mostrar Pra vocês O meu ringue Né Que é este mesmo Que está sendo filmado Pra vocês Agora eu tirei Né Liguei o meu outro Ringue pequenininho Pra mostrar pra vocês É Duas coisas Duas das três coisas Que eu estou muito feliz Que está acontecendo Na minha vida Foi eu ter ganhado Esse ringue De Patrício Porque só Deus sabe O quanto eu queria ele Pra me poder filmar Ter uma iluminação legal Ter algo legal Pra apoiar Pra me fazer vídeos Em pé Né E esse ringue Gente Ele me deu No dia dos namorados Eu fiquei muito feliz Chegou Eu chorei De tanta felicidade E também Que dá pra me gravar Agora nesse cantinho Né Que eu decorei Pra fazer vídeo Pra vocês Outra coisa Que eu estou muito feliz É essa logo Canal Fane Azevedo E o nome Youtube Gente Que eu ganhei Da minha amiga Geisa Geisa Arteira É Esses nomezinhos Gente De MDF Foi ela que fez Eu comprei a ela E esse daqui Ela me deu de presente Gente Então assim Eu estou muito Muito, muito, muito feliz Eu não iria colocar Nessa parede Porque eu ia Emassar Toda a parede Tudo bem direitinho Mas eu com minha ansiedade Né Preguei os quadrinhos Preguei o nome E aí a gente vai fazendo E aí a gente vai fazendo vídeo Aqui Até Entrar dinheiro no caixa Quando entrar Deus abençoar A gente vai Montar outro Estudiozinho Bem bonitinho E gente Eu estou muito, muito, muito feliz Graças a Deus Eu tenho um cantinho Pra fazer vídeo Eu tenho iluminação legal E tenho meu celular Né gente Então assim Só tenho que agradecer A Deus Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É só pra dizer pra vocês Que Deus não trabalha Tarde Ele trabalha cedo Ele trabalha do jeito certo E esse é o meu novo celular Vocês viram aí Que as outras conquistas Foi esse cenário Que eu tô aqui É o meu ring line Que meu amor me deu Me deu os namorados E é isso gente Eu tô muito, muito, muito feliz Agora eu vou tentar gravar Muitos vídeos pra vocês Na verdade Eu tenho que gravar Muitos vídeos pra vocês Porque sempre que eu pedi a Deus Eu falo a Deus Eu quero gravar meus vídeos Pro meu canal Eu quero voltar Com o canal Então Deus me deu a oportunidade E eu quero estar aqui Sempre, sempre, sempre Gravando vídeo pra vocês Se você gostou desse vídeo Deixa o like Tá? Por favor gente Deixa o seu like É muito importante Se inscreve aqui no canal Por favor Estamos rumo a 2 mil inscritos Aqui no canal Me sigam lá no Instagram Arroba Fanny Azevedo Underline E é isso Um beijo Até o próximo vídeo E tchau